Eu achei, eu achei, vou pegar! Mas só... Pega, pega! Pega! Eu vou chegar primeiro! Eu vou chegar! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, não vale, não valeu! Assume que a gente corre mais do que você. Era outra chance, uma chance decente, né, Tete? Chance pra mamãe. Não, não, mamãe! Mamãe merece. Vamos pegar o balão? Vamos? Prende! Prende, vai! O que eu queria pedir Então irá Pensar Como eu Sonhível Não mal Não mal Você é Quem quer Quer saber Meu amor Quer saber Meu amor Quer saber Você vai ser pra sempre o meu amor Amém? Eu amo meu filho Eu amo meu filho Eu amo meu filho A Deus Se eu amar Quer aware A gente vai beber Tarde Eu tenho certeza Sua mãe nunca percebe a demo Legenda por Sônia Ruberti